Música Ninguém será mantido em escravidão Ou servidão A escravidão e tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas A cor da pele da minha, da sua, branca ou preta, olho, mas todo mundo tem que ter respeito, tem que ter indignidade, né? Trabalhar certinho, eu acho que a escravidão precisa disso Tem que ser combatido Artigo 4 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela completou em 2020 75 anos O artigo 4 da declaração é um marco Porque proíbe a servidão de pessoas e a escravidão Infelizmente o mundo inteiro ainda vivencia situações de trabalho escravo e de servidão Há pelo menos mais de 160 milhões de pessoas escravizadas nesse momento O Brasil a realidade não é tão diferente Os dados apontam que entre 1998 e 2018 Cerca de 50 mil pessoas foram resgatadas de fazendas e locais onde eram promovidos a escravos Isso se dá por conta de uma grave crise econômica que nós temos vivenciado no mundo E especificamente também no Brasil E também a ausência de uma fiscalização efetiva dos órgãos de Estado acerca desse crime Como eu mencionei, há 75 anos esse tema é exposto em uma Declaração Universal dos Direitos Humanos Infelizmente ainda nós temos situações absurdas, situações de grave violação aos direitos humanos Quando trabalhadores e trabalhadoras são escravizados no Brasil e no mundo Obrigado! 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 Obrigado!